Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Então, a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Carreira 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, vou virar, tá? Vou dar 1, 2, 3, 4, 5 laçadas, vem aqui no ponto seguinte e faço aqui a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, tá? Agora, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas, vou vir aqui, ó, bem aqui, vou tirar 2 e tirar 2. 2, 2 laçadas, vem no seguinte, tiro 2, tiro 2, 2 laçadas, aqui no seguinte, tiro 2, tiro 2, ok? Agora, eu vou dar 1 laçada, vou tirar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ok? Agora, eu dou 1 laçada e vou tirar de 2 em 2 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas de espaço e vou repetir em cada pétala a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Vou vir aqui no primeiro ponto, tiro 2, tiro 2, 2 laçadas, aqui no seguinte, tiro 2 e tiro 2. Agora, eu vou tirar os 4 pontinhos, 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui, ó, ok? Agora, eu vou tirar de 2 em 2 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e vou repetir novamente, ok? E vou fazer isso nessa parte. Daqui a pouquinho eu volto. Então, aqui eu segui fazendo, tá? Aqui, e separando com 7 correntinhas, ok? Chegando aqui, eu vou dar uma laçada, 2, 3, 4, 5, tá? E vou vir aqui diretamente, aqui, fazendo o grupo de 4 pontos aqui, tá? Então, aqui não precisa de espaço de correntinhas, tá bom? Então, aqui é só vou seguir fazendo aqui, igualzinho. E depois você repete a mesma coisa que eu acabei de fazer nessa parte, tá? Você vai fazer ali, do outro lado, a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, ó, carreira 10, tá? Eu vou começar da mesma forma, ok? 7 correntinhas, vou dar 5 laçadas e aqui no ponto seguinte eu vou fazer o ponto tirando de 2 em 2, ok? Feito isso, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Vou dar 2 laçadas e vou prender aqui nesse espaço. Então, para que o ponto não fique andando aqui, tá? Eu vou prender ele na correntinha, tá bom? Então, aqui eu vou contar, ó, 1, 2, aqui no terceiro. Vou contar daqui pra cá, tá? Que fica mais fácil que eu vou contar menos pontos, ok? Então, aqui eu faço ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui nesse próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, aqui tem esse ponto, tá? Eu vou contar a partir da correntinha. 1, 2, aqui no terceiro, tá? Vou fazer um ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui é o espaço central, tá? Então, aqui eu vou bem no meio. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha, 1 ponto baixo. Ok? Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, eu vou prender aqui, tá bom? Ao contrário, tá? Então, aqui no primeiro eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu conto 1, 2, aqui no terceiro, faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar duas laçadas e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui tem esse ponto. Vou contar a correntinha. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Ok? Aqui, continuando. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, aqui eu vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas e vou fazer aqui os meus pontos. Ok? Então, é só seguir fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. A gente vai fazer aqui do outro lado igual. Então, agora é só voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto seguinte, o ponto alto duplo, tá? Eu sigo fazendo duas correntinhas. Vou pular 1, 2, aqui no terceiro. Um ponto alto duplo. 2 correntinhas. Aqui. Aqui nesse ponto alto duplo, vou fazer 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas. Aqui eu pulo novamente. 1, 2, aqui no terceiro. 1 ponto alto duplo. Tá? Aqui, 2 correntinhas. Então, aqui, ó. Novamente, eu vou repetir. 1 ponto alto duplo. Então, aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços. Então, aqui no seguinte, eu não preciso fazer duas correntinhas. Eu faço 1, 2, 3 laçadas aqui no ponto baixo, que eu vou fazer o leque. Ok? Então, fica bem fácil, tá bom? E aqui, lembrando, que eu vou fazer o ponto alto duplo, tá bom? O leque é feito com um ponto alto triplo. A mesma coisa que eu fiz aqui na primeira carreira. Ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.